E aí Paulinho, você tá quase fazendo negócio com esse carro aqui, né? Que carro que é esse aqui? Praticamente esse aí já tá feito Tanto que a gente gosta, os donos se conhecerem viram amigos É mesmo? Aí ele só tá ficando documentação e tudo mais Mas ele viu que eu gosto dessa seis cilindrada aí, né? Quem era dos Opalão gosta de Omegão, né? É No Zopala que eu tive, eu sempre quis ter um Omega É, o Omega Aí eu parti logo pro Absoluto aí, né? Que o pessoal costuma dizer, né? É Então Tinha que pegar logo seis bocas Porque se não for seis bocas, pra mim não vale nada Você não gostaria? A maioria dos carros que eu tive é sempre seis cilindros, né? Ah, entendi Os Opalão que foi uns doze Pageirinho seis Fuzion seis Foi na época que eu tava com três seis cilindros Um Apageiro, um Fuzion e um Opala E um Opala Então tava dezoito cilindrado Dezoito mamadeira pra abastecer, velho Nossa Mas é aquela, né, velho? Quem curte É Não tem essa de consumo, não Não quer saber de potência, filho Gosta, né? É, eu lembro Sangue Desde os quatorze anos dirigindo uma Verique Blazer Blazer não, veraneio, né? Que é a antiga, atual Blazer, né? As veraneio 81, 82 A temperatura da Rota lá É, eu lembro Mas eu ainda aprendi com essa tranqueira aí, né? Então como que eu vou falar que eu vou dirigir um Upzinho É É, tem uma coisa Um bote de sorvete, né? Que fala É Não gosta, né? Então pra ferrar, assim, ferra Uma coisa Pra barcola, né? Então É, eu lembro dele quando saiu A Chevrolet Ela fez, é É Como que fala Trouxe pra Quatro rodas, né? Aham Era muita reportagem Eu tinha As revistas Desse Ômega aqui E É legal que por dentro Ele é todo emadeirado Cheio de detalhe, né? Ah, o emadeirado Ela vem do modelo CD, né? Isso O emadeirado no Brasil 92 Esse modelo aí Até o 97, 98 Ah Aí na linha 99 Já usou australiano Aí, ó Você abre lá o capô Pra gente mostrar O tamanho do capô Muitos falam que é o pai do Opala Não Eu falo E conhecedor de Opala Que ele é o filho do Opala, né? É o filho do Opala Ele veio pra substituir o Opal É É Tipo assim Não sei se na sua concepção Mas na minha concepção É Que eu também Eu gosto muito do Opala Mas Não podia ter tirado o Opala Podia ter ficado os dois Na verdade Mesmo Não, mesmo Eu falo assim é tudo Mas não tem como Falar que vai manter uma coisa É Eu entendo Pela Porque Eu falo Você sabe Eu sou engenheiro Trabalho muito de autopeças E não é a vontade nossa que faz É Segurança Norma Então tem um monte de coisa Que entra, né? Tá No caminho aí, né? Exato Você fala Vontade de nós Tá assim Nós tem que ver a moça Se não fosse uma loira Uma vez Brasil Com um monte de dinheiro Então não dá, né? Tem coisa que tem que virar relíquia Se não Fica naquela Então Aí olha o tamanho do capu Esse aqui é o tamanho do Upd É Aí o que que acontece É que nem quando surgiu o Fusca, né? O Fusca ele surgiu Daqui a pouco Tem que mudar os projetos Um monte de coisa, né? Essa barra é dele mesmo? Estabilizadora É dele mesmo Olha, cara Ela já vem de fábrica, né? Não sabia Você observar nos Dois, três anos pra cá Que eu cabi muito a fundo no Omega Hum O C-Celine tem tanta vibração torque Que ele ajuda a estabilizar o carro Já pensou É que nem você Eu comentei Era legal se ficasse o Opala Mas você vê que Foi feito tudo um estudo Pra colocar Manter o carro, né? A Kombi mesmo Você sabe que a Kombi era pra ter Aí tentaram voltar Dá pra ter? Dá, mas o projeto é tão antigo Que pra por Arpeg Pra por ABS Não sei o que Encarece demais, né? Então É Aí depois o cara fala Porra, compra o que estava 50 Agora vai custar 500 mil É Então o nome já fica cansado Com valor alto, entendeu? Aí não dá pra Então por fora da vontade Nossa Tem outras coisas É Mas legal, hein, gente Fora esse que eu tenho O irmãozinho dele O filhinho dele Que é o Vectrão, né? Ah, você tem o Vectra, né? É Ah, depois a gente vai mostrar O Vectra Passar três meses Eu já nem entreguei o Vectra Já tô na saudade Já tô de olho Já de pegar o outro Então vamos ficar com o Vectra e o Omega Ah, daqui a pouco a gente vai filmar O Vectra aí, né, Paulinho? É, bom demais Ele tá ali na garagem Vamos tirar ele pra dar uma Uma volta aí Pra conhecer o Vectra É apaixonante, cara Porque ele vai ficar com ciúme Os carros ficam com ciúme, gente Você acha que não? E você sabe como que o carro manifesta Quando ele tá com ciúme? Sempre que eu ameaçava vender meus Opala Sempre aparecia um defeito, né? Ele não podia se entregar, não É o que eu tô falando É isso que acontece O carro quando tá com ciúme Ele não anda mais 48 anos Quando eu entreguei meu último Opala Foi em 2019 Ah, não quero mais Opala Rapaz Até hoje E o meu último era o top dos Opala É O primeiro que era o 7374 É, você teve o 7373 É uma pena que a gente não filmou ele, né? Na verdade eu tinha o sonho de todo mundo que gosta de Opala Eu tinha os primeiros e os últimos, né? É Eu tinha o 9-2 e o 7-3 na garagem Ele teve o 9-2, ele teve o Diplomata É, teve... É que nem a gente tá conversando com Opaleira aqui, né? Opala Comodoro e Opala Diplomata É, isso Opala Diplomata você pode falar que ele surgiu em 81 Comodoro em 79 É Aí pra mim eu curto muito a linha Diplomata 4 portas O pessoal fala relíquia, duas portas Mas é porque virou o último e o pessoal acaba valorizando Eu não curto duas portas Eu só curto a primeira linhagem, né? Que é o 7374 Isso Até os redondinhos lá, 7-5 a 7-9 E vai bem Mas aí tem que tá com aquele charme de... Hotzinho, né? É Se eu falar que Opala original pra mim, muita gente gosta Respeito Eu não, eu gosto na linha... É, que você gosta do carro... Um pouquinho mais... O modelo mais SS, né? Mais uns detalhezinhos, né? É Mais esportivão, né? Mais esportivo Aí, ó Você vê, ó Que esse ômega ele vem até com aerofólio, né? Tá bem sujo, né? Que tá no sul da garagem aí Que eu tô preparando ele É engraçado que ele não tira o brilho, né, cara? Sujo demais, mas porém imponente É, imponente É isso aí Queria ver esse porta-mala aí Vamos ver se a gente consegue ver Ah, não Tá cheio de coisa... Tá cheio de coisa no porta-mala Seu carpete Ah, tá Então é isso aí, gente Deixa eu ver se... Tá com a chave aqui, Paulinho? Vê lá, vamos ver se a gente consegue ver Pô, pô, vou ouvir o barulho do monstrão, olha Nossa Vamos ver se... Ah, tá cheio de coisa É isso aí É isso aí É isso aí gente Esse é o carrão aí Já que a gente se despede Vocês viram o ômega Logo mais vocês vão ver A gente vai dar uma volta com ele na rua E vocês vão conhecer ele melhor Outra fase que ele vai limpinho Preparado Não tá lento nele ainda Mas ele grita forte É isso aí Falou Paulinho Falou galerinha Até a próxima Até daqui a pouco